Fala pessoal, Daniel Mamura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como criar posts profissionais sem ter que usar Photoshop ou qualquer outro software de edição. Você vai começar a fazer sozinho lindos posts e até mesmo stories animados. Então me acompanha nesse vídeo pra ver como que você vai fazer isso. Então vamos lá, vou mostrar primeiro a ferramenta da Spark, que é a da Adobe. Ela é uma ferramenta muito legal porque ela, primeiro, já traz vários modelos pra gente poder fazer, por exemplo, postagens no Instagram, nos stories, dá pra fazer também pro Facebook, pra outras redes sociais. Ela traz vários modelos muito bacanas, muito profissionais. E também dá pra fazer, por exemplo, nos stories, que é feitos que deixam o story animado. Ou seja, dá pra você mexer o texto, a figura. Então dá pra fazer muita coisa legal, o que dá um ar muito mais profissional pra aquilo que a gente tá querendo mostrar no nosso Instagram, por exemplo. E o que eu acho que é a principal dificuldade quando a gente quer fazer uma postagem mais profissional? É muito difícil, às vezes, a gente conseguir combinar a parte das imagens com a fonte, um estilo, criar uma arte realmente ali pra nossa publicação. E por isso que os profissionais de design são tão requisitados quando é pra fazer uma criação. Mas com essa ferramenta da Spark, a gente consegue pegar e ter acesso a vários modelos muito bons que vão te ajudar na maioria dos casos que você pode utilizar. Vou até abrir um modelo aqui pra gente poder criar um exemplo aqui, por exemplo, de um story. Abrir aqui o... Então vamos lá. Aqui a gente tem um modelo que eu abri ali. A gente pode modificar tudo. Vou fazer uma modificação simples, colocando aqui, por exemplo, escrever aqui, ah, com a sua marca, que aí você vai colocar o texto que você quiser. E é só um exemplo que eu tô colocando aqui. Aí ele já vai aparecer aqui no local do texto. Dá pra mudar o texto aqui do subtítulo, né? Ah, 35% off. Só hoje. E a gente vai modificando aquilo que a gente quer. Ah, eu quero arrastar um pouquinho aqui porque ficou descentralizado. Então, ó, posso pegar, fazer o alinhamento. A ferramenta já me ajuda quanto a isso. Eu posso mudar a fonte, tamanho, alinhamento. Eu quero que isso aqui, esse texto aqui fique um pouquinho maior. Dá pra aumentar. É uma ferramenta muito completa. E aí, se, por exemplo, eu quiser fazer uma modificação pra que o texto, ele fique, por exemplo, com um efeito de sombra. Basta vir aqui e clicar e eu já vou conseguir fazer tudo isso rapidamente. Uma outra coisa bem legal também do Spark é que se você estiver utilizando o aplicativo dele no celular, você consegue fazer os efeitos que eu comentei, onde é possível você colocar um fade out, um fade in, fazer o texto se mexer pra esquerda, pra direita. É bem legal. Então, é uma ferramenta bem completa. Recomendo muito. Até se você não tiver computador, você consegue fazer os seus stories direto aí no seu celular. E a segunda ferramenta que eu vou mostrar nesse vídeo é o Canva. Eu já falei dela em outros vídeos, né? Mas não especificamente pra criar postagens no Instagram, os stories. e também aqui pra Facebook, que ela é muito semelhante ao Spark. É uma alternativa, caso você não goste do Spark, você tem o Canva também. E aqui você tem vários modelos que você pode fazer um post pro Instagram, o Story, pro Facebook, capa de Facebook. As capas dos vídeos da consultoria digital são feitas aqui no Canva. E eu vou pegar aqui um exemplo. Certo, então, quando a gente abre aqui a página de exemplo, né? A área de trabalho do Canva, a gente vai ver aqui do lado esquerdo vários modelos, no caso aqui de posts do Instagram, que eu posso selecionar e utilizar qualquer um que eu quiser aqui. Olha a riqueza de modelos que eu posso pegar e utilizar. Eu vou clicar aqui nesse qualquer aqui aleatório. E ele é igual o Spark também. A gente pode editar tudo que a gente precisar. O texto menor aqui, se eu quiser, eu posso colocar aqui o teste. Eu posso mudar a parte aqui de baixo também, que é o título principal. Posso trocar a imagem de fundo, colocar uma imagem do meu banco de imagens. Posso colocar o meu logo. Posso fazer o que eu precisar aqui. Criar novos textos, criar alguma coisa do zero também, como vocês viram. Mas a ideia aqui é a gente criar, né? A partir de modelos, já pra ser uma coisa que um profissional pensou e disponibilizou pra gente poder fazer uma publicação mais profissional. Então, essas duas ferramentas vão te ajudar muito aí na hora de você fazer as suas publicações mais profissionais. Espero que essas duas ferramentas tenham te ajudado. Ambas têm pro celular. Então, você pode baixar aí. Mesmo que você não tenha computador, você vai conseguir fazer as suas artes mais profissionais. e publicar aí no seu Instagram, nos seus Stories. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se ficou com qualquer dúvida sobre o Sparks, o Canva, ou se você tem alguma sugestão de outra ferramenta que serve pra mesma coisa, deixe aqui abaixo nos comentários. E eu te vejo num próximo vídeo que vai aparecer aí na sua tela agora. Agora é. Agora é.